Ele que é o capitão do operário pra essa partida que vai começar. Arbitragem já tá preparando, jogo em Rio Brilhante, estádio Ninho da Águia. Fala, Ricardo. Um minuto de silêncio pelo falecimento de Ubiratã, Brito de Melo, presidente do Conselho Regional de Educação Física. Muito bem, agora sim, autoriza o árbitro, a bola tá rolando no primeiro tempo na TV Morena. É o Futebol 2018, União ABC em Operário. Você tá vendo aí o Operário, uniforme preto e branco, uniforme tradicional do Operário pro jogo. O Ricardo Freitas, que você ouviu agora há pouco, tá acompanhando o Operário, vai trazer todas as informações do outro lado do União ABC. A Mônica Dau tá por lá e daqui a pouco também traz as informações e todos os lances. Nossa equipe em cima, pra você conferir e acompanhar. É o Futebol 2018, com bola rolando. Alan. Tomina essa bola, vai carregando, puxando pra dentro, faz o levantamento pra frente. O Léo Maria fez o corte, ficou com a bola e já despachou. São os minutos iniciais, um minutinho, vão passando aí de um minutinho. Nesse primeiro tempo de União ABC e Operário. O Suma Togrossense, a bola rolando pra você, ligada aqui na TV Morena. A bola tá ali pelo lado esquerdo do Operário, a falta já tá marcada e já foi cobrada rapidinho. Rodrigo Arroz, que passa essa bola, vai lá pro lado esquerdo. Tá tentando trabalhar um pouco na frente o Operário. O levantamento seria pro Juliano ou chegou nele? Rodrigo Arroz, tá deixando ali com o André Paulino. Vão tocando bola os dois zagueiros do Operário, vão saindo pro jogo. Daniel vai tentando o lance, tá aí o Rodrigo Grau, capitão do time, joga na frente. Giovani deixou, a bola volta de novo com o Rodrigo Arroz. Juliano, que tá tentando passar essa bola ali pelo meio de campo, tá um pouco difícil. União ABC tá segurando, mas se manda aí o Duda. Foi pra cima da marcação, levou, deu espaço, abriu pro Juliano. No fundo, cruzamento em cima da marcação. Juliano de novo. Cruzamento ele conseguiu, mas a bola acabou saindo. Deixa eu aproveitar e trazer o destaque da Mônica Dau, que tá acompanhando o União ABC. Boa noite, Mônica. Boa noite, Demetrios. Como o Leomar disse no começo, União ABC, uma equipe jovem, média de idade de 21 anos. Mas o técnico Robson Matos tá botando fé num cara aí um pouquinho mais velho, de 30 anos. Que é o Iwata, volante, que deixou a aposentadoria pra voltar a jogar pelo União ABC. Demetrios. Aproveito o Ricardo Freitas, que tá acompanhando o Operário, traz seu destaque aí. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Demetrios. Boa noite a todos. O Operário tá em campo em busca de um título que não conquista há 21 anos. O elenco tava bem ansioso pra começar o campeonato e tem como líder o experiente Rodrigo Grau. 41 anos, mais de 600 gols na carreira. É a segunda passagem dele pelo Operário. Teve ano passado, tá de volta. Esse ano, jogando com a camisa 80, uma homenagem ao aniversário. Esse ano, o Operário completa 80 anos. Demetrios. Que legal, destaque dos nossos dois repórteres acompanhando de perto tudo. Rodrigo Grau, portanto, 80 tá explicado. Aniversário, portanto, ele usa 80 e você tá vendo essa foto do Rodrigo Arroz, em cima do Rodrigo Arroz, que ficou caído ali, arbitragem, marcou. Já sai pro jogo ali o goleirão Pereira. Rodrigo Arroz. Vai olhando ali pra abrir espaço pra alguém, vai voltando ali com o André Paulino. Os dois zagueiros do Operário vão tocando a bola e o lançamento do zagueirão não foi dos melhores. Ficou fácil ali pro Dolgão tirar. É o Maria, tentou ir pro jogo, não conseguiu. Giovani. Ele tentou passe lá com o Julião, os dois tentaram fazer a jogada. A bola acabou ficando apenas em lateral pro União ABC. Lembrando que os dois times estão jogando em Rio Brilhante, os dois times são da capital sumato-grossense, mas com os problemas com o estádio Morenão, interditado pro público, os dois times acabaram indo jogar em Rio Brilhante, no estádio Ninho da Águia. A cobrança já foi feita lá pra esquerda. Vai tentando se aproximar ali o Julião, vai tentando passar a bola, mas não está conseguindo, não está abrindo espaço por ali. O que acontece é essa falta de espaço, porque o União ABC no seu campo, no campo defensivo, ele marca e no campo ofensivo, que é na defensiva do Operário, ele faz pressão. Então ele alterna a pressão com a marcação. Isso porque quando o jogador que está com a bola, pega a bola pra fazer a parte construtiva do jogo, ele não tem com quem jogar pela marcação. E se ele demorar muito pra passar essa bola, ele acaba correndo o risco de perder a bola pela pressão que os jogadores fazem em cima dele. Vai pra cobrança, eles canteiam o Operário. Levantamento vem na área, o toque de cabeça, bola na trave. Voltou, vai tentar atirar, o árbitro já parou. Levantaram o pé demais ali, mas a primeira chance foi muito boa. Você vê que o Rodrigo Arroz está voltando. Teve alguém que levantou o pé demais, será que foi ele mesmo? Olha lá, o toque de cabeça do Rodrigo Arroz, bola no travessão e na volta. Aí, foi o Rodrigo Arroz mesmo, levantou o pé demais. O jogo foi paralisado. Primeira chance aí do Operário no jogo. E vem pra mais uma. O Daniel tocou de primeira rapidinho ali pro Alain. A marcação tá em cima dele, o Alain tenta puxar pra lá, pra cá. Vai fazendo a jogada, pode levar pro fundo, mas ficou no chão. Aí o árbitro só olhou, falou, pode levantar que não foi nada não. Tá vendo o lance mais uma vez? O árbitro disse que não foi nada, ficou na bronca com o Alain. Mandou apenas seguir o jogo. A casa mais vigiada do Brasil está no ar hoje, logo após o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Big Brother Brasil 2018 é só aqui na TV Morena. O Alain tentou se mandar lá, não conseguiu fazer a jogada pro Daniel ABC. O Operário já vai recuperando. Daniel, esse é o Giovani aliás. Daniel tava um pouco mais atrás, que tá fazendo a marcação ali o Daniel. Cruzamento foi na área. Rodrigo Arroz veio por baixo. É o Maria. Ficou com a bola. Olhou, cruzou. Bola chegando ali. Ih, tentou o toque, tá pedindo mão. O Everton subiu, tá pedindo um toque com a mão. O árbitro tá marcando. Tá marcando o pênalti, arbitragem. Tá marcando o pênalti pro União ABC. Olha o lance aí, ó. Bola na área. Quem que sobe? Ih, falhou feio ali o Fernandinho. Subiu com os braços abertos. Aliás, subia ele, nem subiu, né? Ele tentou ali, quando percebeu que tinha alguém nas costas. Acabou só ligando o braço. E aí, o pênalti ficou fácil de ser marcado. Ele perdeu o tempo de bola, a passada, pra poder tirar a bola. E aconteceu que, quando o jogador que tava atrás, cabeceou a bola, a bola pegou no seu braço, pegou na sua mão. E ia até em direção ao gol. Bem marcado o pênalti. Num lance duvidoso, mas o lance em si diz tudo. Olha lá, ele foi pular pra tentar atrapalhar o jogador e a bola acabou pegando na sua mão mesmo. Então, não tem como, pênalti. Vai pra cobrança do pênalti. Marcelinho, correu pra bola! Gol! Do União ABC! Marcelinho, camisa 7 que você vê aí. Vai só no tapinha com seus companheiros, porque ele foi no pênalti muito bem pra colocar lá dentro. O goleirão Pereira, ó, tentou. Mas a bola acabou entrando. Marcelinho começa aqui a abrir o placar. De novo, pra você conferir. 1 pro União ABC. 0 para o operário Antônio Marcos, da cobrança de pênalti. O União tá na frente. Eu tive a sensação, quando o goleiro vai pra bola, que ele faria a defesa. Não foi um chute com tanta potência assim, por parte do Marcelinho. Também não foi aquele chute que tem aquela colocação de bater no canto da rede, que é indefensável pro goleiro. Mas ele acabou sendo feliz na cobrança. Diz que pênalti bem cobrado é aquele que faz gol, né? É aquele que entra pro gol. Então, 1 a 0 pra equipe do União ABC. O operário conseguia construir as jogadas, tocava a bola. Uma característica que o Celso trouxe pro time no ano passado. E a gente já percebe que ele tá colocando em prática esse ano. Quer dizer, o time que consegue se agrupar e fazer as jogadas. E o União não estava só se defendendo. O operário já vem pra cima. Tomou o gol, vai tentar buscar ali com o Daniel. Não conseguiu fazer a jogada, acabou perdendo. 1 pro União ABC, gol de pênalti. Desce aí, ó, Marcelinho. Tá com vontade de jogar, Marcelinho. Vai pra cima. Vai tentando. O Everton passa ali pela esquerda. Tá aí o Raíla. A bola acabou saindo. Chamou a Mônica. O Marcelinho, de 20 anos, é um dos pratas da casa aqui do União ABC. Começou na base e por aqui ficou. Legal, Mônica. Trazer as informações do União ABC que vai pensando por 1 a 0. Outro jogo da rodada, vamos acompanhar, é pelo grupo B. A bola tá rolando lá em Dourados, no Douradão. O operário atlético de Dourados tá empatando com Águia Negra em 2 a 2. Está vendo o placar 2 a 2, operário de Dourados e Águia Negra pelo grupo B. Tivemos já pelo grupo A. Já tivemos uma partida do Novo contra o Comercial. Placar de 2 a 2, os gols. Você vai conferir no nosso show do intervalo. Novo e Comercial. O Novo tava ganhando de 2 a 0 e cedeu um empate. Comercial foi pra cima e buscou 2 a 2. Terminou a partida. TV Morena, com você. Skol, no verão tá redondo, tá junto. Você acompanha as principais notícias do dia e ainda os lances dos estaduais do Jornal da Globo. Bola foi colocada na área com as mãos ali na cobrança do arremesso lateral. Bruno passou na direita. Pode pintar o cruzamento. Pintou! Chute direto pro gol. A bola acaba saindo muito mal. Foi direto pra fora. Deu mar 11 minutos e ao primeiro tempo a bola tá rolando, tá 1 a 0 pro União. O Operário tava se aproximando mais lá na frente. De repente o União no pênalti veio, acabou fazendo o gol de bola parada. O que você tá achando? É isso mesmo? O União tá bem no equilíbrio com o Operário? O União se animou com o gol, né? O que aconteceu foi o seguinte, o time do Operário tava muito tranquilo, muito consciente, fazendo aquelas, mantendo a posse de bola. Mas o time do União marcava muito bem, marca muito bem, que é uma característica do técnico Robson Matos. Ele jogou muito, treinou muitas equipes fora do nosso país e sabe muito bem sobre marcação, sobre recomposição. Então quando o time do Operário tava só pensando onde poderia achar o caminho pra tocar melhor, pra fazer melhor as jogadas, o União executou muito bem uma bola de uma lateral e acabou fazendo o gol. Agora o Operário vai ter que sair pra tentar conquistar esse empate e vai dar espaço. Tanto é que o próprio União já adiantou um pouquinho mais sua marcação. A gente percebe que não tem jogador do Operário recebendo a bola sem ter um jogador do União próximo. O jogo tá parado, tem falta ali pro time do Operário. Um pro União ABC, zero pro Operário. É o primeiro tempo aqui na TV Moreno. E olha, esse ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às unas pra escolher entre cinco cargos, o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os moradores de cada cidade do Mato Grosso do Sul esperam pro futuro. Grave o vídeo e manda pra gente. Sua participação é muito importante. Mostre o seu bairro, sua rua, sua cidade. Pra participar, é só ver as dicas de como gravar o seu vídeo. Basta fazer assim, ó. Entra na página, na internet. Olha só o endereço pra você. G1.com.br Barra Brasil que eu quero. G1.com.br Barra Brasil que eu quero. Manda seu vídeo pra gente. O jogo tá parado aí, foi fazer a jogada o Daniel, mas o árbitro parou com falta. E essa falta aí, ela não pareceu assim na hora que tava levando o perigo o Daniel, né? Só que agora vai levar. Vai pra cobrança aí, ó. O Igor. Bateu direto lá na área. O toque de cabeça. Subiu bem o goleiro Marcos. Mas o jogo já tá parado. Já mostrou uma situação irregular aí. Arbitragem tá marcando e tá parando o jogo. De novo pra você conferir. Tava impedido lá atrás. Lá atrás, né, Antônio Marcos? Tive essa sensação, mas tive também a sensação de que o jogador do operário, ao tentar o cabeceiro, faz carga no defensor da equipe do União. Agora, de todas as formas, duas bolas que vão levantadas na área da equipe do União e a defesa encontra uma certa dificuldade pra ganhar essa jogada, né? Você vê que aí tem mais de um jogador impedido, né? São pelo menos dois jogadores impedidos, estão adiantados na hora da cobrança da falta. O impedimento foi bem assinalado. Mas o jogo tá bom, o jogo tá animado. Você percebe que há uma disposição tática das equipes, que há uma proposta de jogo por parte das duas equipes. O torcedor, com certeza, tá gostando. Agora o Marcos e Leomar Ferreira acompanhando o jogo junto com a gente. União ABC 1-0, operário. Você, claro, aí na quarta-feira, sempre ligado agora na TV Morena, no Estadual. Estadual 2018, a bola rolando. E olha o União vindo pra frente de novo. A cobrança do Leomarie tomou uma distância lá. Será que vai colocar na área? Tá tentando, pelo menos. Jogou lá. Quem sobe? De cabeça, o Eduardo Arroz. Rodrigo Arroz. Tem o Eduardo Arroz também. Os dois não são irmãos, né? Cada um em um time aqui no Mato Grosso do Sul. O Eduardo jogou no ano passado no operário. E o operário, pelo jeito, gostou de arroz, né? Que trocou o Eduardo pelo Rodrigo, né? Trocou de arroz, né? Trocou de arroz, né? Mas são dois arroz bons de bola, né? Tanto o Eduardo que jogou no ano passado, quanto o Rodrigo desse ano. Jogadores conhecidos do torcedor brasileiro, pelas suas passagens por grandes equipes. E agora a gente vai poder ver de perto aí o Rodrigo Arroz. Qual que você prefere? Qual arroz, Lomar? Qualquer um. Qualquer um? Pra mim, sendo arroz e não deixando a gente com fome de bola, né? O duro é o cara querer fazer alguma coisa e deixar, pelo menos, fome de bola. Não vai passar porque tem um arroz no time. Muito bem. TV Morena, com você! Epocler, o fígado atacou. Alivie com Epocler. No histórico do confronto, 16 jogos, 9 vitórias pro Operário, 5 vitórias pro União ABC e 2 empates. No ano passado, os dois times se enfrentaram duas vezes, duas vitórias do Galo. Pelo meio, o Julián que vem com a bola aí, ó. Vai carregando. Fez o passe pro Fernandinho. Ele fica com a bola de novo. Passou, furou ali o Igor, mas voltou pra ele. Fernandinho. Tá acima da marcação, volta mais atrás. O Igor tenta fazer a jogada, acabou caindo. E o árbitro tá marcando que o lance é pro União ABC. Aqui na TV Morena, você começa o dia bem informado com as notícias do Bom Dia MS. De segunda a sexta, 5 da manhã, com Atila Eugênio Rocha. 17 minutos desse primeiro tempo. O placar tá de 1 pro União ABC, 0 pro Operário. Você viu que pintou o lançamento lá na frente. A bola acabou indo embora. O Celso tá aí, ó. Só de olho. Mas por enquanto, o placar vai sendo do União. O Operário, como eu falei, deu o pontapé inicial, né? Foi pra cima. Deu um time mais experiente com o Rodrigo Grau, com o Rodrigo Arroz. É um time de mais experiência em campo, Leandro? É um time de mais experiência e um time mais de movimentação também. O Igor Villela, quando se acertar, achar o espaço dele dentro do campo, vai ser muito importante. Porque ele é um jogador tecnicamente muito bem, tem um bom passe e se mexe muito, se desloca muito. Foi uma das revelações do campeonato do ano passado pelo Operário. Então tá precisando um pouquinho mais ele tomar mais, ele participar mais da jogada, a bola passar mais pelo pé dele. Porque ele tá se movimentando, mas não tá recebendo a bola em condições. A hora que ele começar a jogar um pouquinho mais, o time do Operário joga melhor do meio pra frente. É cedo, mas o Rodrigo Grau tá aparecendo no jogo? Eu acho que ele poderia aparecer mais, mas aí não é culpa dele, né? O Rodrigo Grau, o que ele pode fazer pra ter essa participação mais efetiva, talvez, é buscar mais o jogo. Só que pra um jogador com a idade dele, ele já não pode também ficar aí correndo os 90 minutos atrás da bola, né? O que precisa é o time criar uma condição para que o Rodrigo Grau jogue. E aí, essa colocação do Leomar é perfeita. O jogador que vai desempenhar essa função é o Igor Villela. E ali não gostou da pegada do Juliano que ele levou, olhou até pro jogador aniversário, mas o árbitro mandou seguir, a bola tá em jogo, tá rolando. A fala do Rodrigo Grau, agora a pouco ele tomou um passinho ali, facinho de pegar, pega logo ali. Mas parece aquele lá que o Leomar mandou naquela propaganda lá que a gente fez, o Estadopo mandou a bola lá no lago. O passe foi seu. Eu só tive que me virar. Ele quis devolver no lago a bola. Ele tentou fazer a mesma coisa que eu tentei fazer, né? Tentou se virar com o passe que ele recebeu, mas ele não gostou muito não. Ele não pode sair muito da área. Ele é um jogador que serve de referência. Ele não vai ficar fixo, porque ele não é um centroavante fixo, não tem essa função. Mas ele vai estar presente nas jogadas de área e ele não pode se afastar muito para buscar a bola não. Senão a bola, além de não chegar lá, não chega com qualidade. Ele precisa ficar um pouco mais próximo, encostar um pouco mais no Igor. E quem vai fazer, quem vem buscar a bola ou melhorar esse tipo de jogada para chegar na frente é o Igor. E o Leom ABC que tem a chance aí, ó. Está chegando para o ataque. Está todo mundo, se viu que o Operário se fechou lá atrás. Porque essa bola aí é a falta que tem a cobrança. O Marcelinho, o Marcelinho que foi o cara do gol. É o garoto das bolas paradas do Leom. A bola parada mais próxima à área, Demetrius e Amigos, quem cobra é o goleiro Marquinhos. O goleiro Marquinhos do União ABC bate muito bem em falta e ele está esperando chegar uma de perto aí para a gente ver o que vai fazer. Legal, bacana. Enquanto isso, é o Marcelinho que toma conta. Levantamento vem na área, de cabeça apareceu o Rodrigo Arroz. Fernandinho. Bateu em cima do Marcelinho, está em casa, a bola caiba indo para fora. Apenas está na lateral. Nosso amigo está acompanhando o futebol nessa noite de quarta-feira. Olha o lance de novo, você está acompanhando aí. Está acompanhando o futebol e está mandando o seu recado no globoesport.com.br TV Morena. Você mandou, vai concorrer aí. Você falou que tosse para o Operário, você concorre a uma camisa do Operário. Está vendo na nossa tela. Falou que tosse para o União ABC, vai concorrer no fim do jogo uma camisa do União ABC. Estava o Caetano dos Reis Silva, está lá falando, vamos União. Ele está mandando de ponta porão o seu recado aqui, valeu. Francisco dos Santos, o União ABC vai vencer por dois. Sendo que o segundo gol vai ser do Riquelme. O Riquelme que está no banco de reservas. É, cheio de moral. Pode mandar sua mensagem aí. Vai se mandando aí o Duda. Olha o Duda, da lateral foi lá para o meio, quase para o lado esquerdo. O levantamento foi na área. Ficou fácil para o goleiro aí fazer a defesa do Marcos. O Geovelin foi apertar o Marcos, o Marcos puxou a bola. E vai só dando aquela enrolada. Está vencendo por um a zero, 21, nesse primeiro tempo. Marcelinho. A cação fechou em cima dele. O árbitro já está marcando a falta lá. Chegou o Luberto. Aliás, Marcelinho chegou por lá. E o Alain chegou um pouco mais forte em cima dele. Olha o Marcelinho, olha. Ah, deu um tranco realmente ali. A falta foi bem marcada. Essa que pode ser uma das desvantagens do União ABC. Os jogadores são muito leves. E qualquer jogada mais disputada, disputada principalmente no corpo a corpo, vai levar a desvantagem. Em compensação, para se achar um jogador desse, eu digo achar, porque para marcá-lo é muito mais difícil. São jogadores rápidos e muito velozes também. Vem para a cobrança da falta. União ABC. Olha o levantamento que vem na área. Saiu o goleirão lá, o Pereira. Foi na dividida junto com o Everton. E o goleiro acaba ficando no chão. Você está vendo aí o detalhe. O Pereira está sentindo ali, está com a mão na perna direita. De novo, lança por outro ângulo. Subiu. O Pereira, na verdade, o Pereira não pegou bola, não pegou quase nada. Ele não achou nada lá em cima. Não achou nada, porque ele foi antes, ele chegou antes na bola do que o Everton. E o Everton, se cabeceasse com firmeza, faria o gol. É verdade. Olha o levantamento, conseguiu tirar bem de lá. O Giovani que está ajudando o setor de defesa. Só que a sequência foi boa para o Bruno. Batu em cima da marcação. Ainda insiste ali. Você está vendo o Rodrigo Arroz. Insiste União ABC. Detalhe para você do zagueiro aí do operário. Cobrança foi feita. Bola na área. A falta já está marcada. Faltou na ataque ali do time do União. 23 desse primeiro tempo. 1 para o União ABC. Gol de pênalti do Marcelinho. Zero para o operário. Levantamento vai lá na frente. Tentou fazer a jogada. O operário está muito forte. Esses passos aí acabam atrapalhando, né? Gera uma ansiedade mais de passar a bola. E não consegue fazer uma amação legal. Até agora não chegou uma bola, assim vamos dizer, bem certa no ataque do operário. É, mas essa situação é uma situação que o torcedor ainda não tinha visto na transmissão, né? Da ligação direta. O operário estava tentando construir a jogada e estava fazendo muito bem. O que está acontecendo agora? A equipe do União melhorou a sua marcação e já começa a dificultar essa triangulação, esse espaço que o operário conseguia por meio da aproximação dos seus jogadores para fazer a troca de passes. A Maria acabou perdendo essa bola. O Giovani tentou, não foi com ela. E o Ata fez o giro em cima da marcação, colocou para o Léo Maria. Ele bate para frente, bateu de graça ali para o André Paulino. Apareceu também o Alain, a foto já está marcada, falta para o operário. TV Morena, com você! Novo Chevrolet Cruze, motor e performance turbo. Esse esquema tático aqui, mais ofensivo do União ABC, é uma estratégia do técnico Robson Matos. Ele estava me contando aqui um pouquinho antes de começar, que ele fez uma linha 4-1-4. Uma linha ofensiva de 4, porque é mais fácil trabalhar com os meninos jovens assim, quando não tem aquele matador como o Rodrigo Grau no operário. Aí a Mônica Dau trouxe a informação do União ABC, União que vai vencendo por 1 a 0. É, quando você tem esse esquema do 4-1-4-1, você tem o isolamento do jogador na frente, mas com dois meios que precisam chegar e fechar o meio de campo ao mesmo tempo. Por enquanto, essa situação está sendo bem feita pela equipe do União. Essa falta para o operário é da boa, está ajeitando a bola ali o Igor. Só ele ficou com a bola. Você está vendo essa imagem aí, como está sendo formada a barreira do União ABC. Agora, esse é o detalhe para você do camisa 11, Igor. Chegou do lado dele ali o Alain também. Deu uma cochichada, mas pelo jeito quem vem na bola é o Igor. Vem e levanta na área. Olha lá, para o Giovani, a bola acabou indo embora. Tentou de cabeça nessa jogada, boa cobrança de falta do Igor. Olha por esse lance, por esse ângulo. O lance como foi? Subiu lá o Giovani, a bola acabou saindo. Amanhã, você tem hora para cuidar da saúde na companhia de Fernando Rocha e Mariana Ferrão, que comandam o seu bem-estar. Não perca, amanhã, todas as suas dúvidas sobre febre amarela serão respondidas. Logo após o Mais Você, aqui na TV Morena. Só completar, Demetrios, esse 4-1-4-1, ele não é um esquema extremamente ofensivo, não. Ao contrário, ele é até um esquema bem equilibrado que você coloca, você povoa o meio de campo de uma maneira, que no lugar onde a jogada nasce, onde você vai travar a batalha para ter a posse de bola, você tem um número bom de jogadores. E você vai ter facilitado a recomposição. Agora, um esquema mais ofensivo seria, de repente, você ter mais de um jogador lá na frente. 4-2, ou 4-3-3, que é o mais ofensivo. Ela cobrou a falta, o União ABC jogou a bola lá do lado esquerdo. Luberto tentou fazer a jogada, ela acabou saindo. O União ABC vai vencendo por 1-0 para cima do operário. Os estaduais rolando e você acompanhando tudo na TV Morena. Esse é o Campeonato Sul, matou o grossesse de futebol 2018. A bola foi lá na área, subiu de cabeça para atirar. Olha ali, quase marcou bobeira, no giro que foi fazer o André Paulino. Rodrigo Grau, faz o lançamento, tentou de primeira, mas a bola foi muito forte. Não conseguiu chegar no destino que ele procurava, que era o Igor que estava tentando fazer a arrancada na esquerda. Rodrigo Grau dividiu e ganhou. Na sequência aí, ó, o operário vai se mandando. Demorou um pouquinho para soltar a bola lá, soltou. Giovani deixou na direita. Aqui está jogado aí, vai chegando o operário. Olha que bom passe para o Duda, mas a bola vai saindo. Escanteio para o operário. E ficou na bronca o Edu com os jogadores ali do seu time. Você viu que ele ficou falando ali com todo mundo, olha o que aconteceu no lance. O giro, na boa do Fernandinho, para o Duda. Aí o Edu que estava lá, teve que sair na cobertura e tirar a bola para fora. Ele fez a jogada, a leitura direitinho da jogada. E o Duda tenta o cruzamento de novo. Bateu na marcação, foi lá para o lado esquerdo. O operário insiste no ataque. O giro aí, vai fazendo a jogada do Giovani. A marcação está apertando em cima dele ali, o Dolgão. Giovani, foi bem demais. Mas na hora de cruzar, não mandou tão bem assim. Ficou bem caracterizado o que o Robson Matos queria para a equipe. Ele entrou um pouco mais fechado, marcando um pouquinho mais no seu campo. Uma marcação baixa aqui atrás, segurando para ver o que o operário ia propor. A proposta de jogo do operário até era boa. Entrar com bola dominada ou dar amplitude da jogada, virando de uma área para a outra. Acontece que com o gol de pênalti, o ABC vai mudar todinho. Já mudou a sua forma de trabalhar. Ele já está pressionando um pouco mais na saída e está dificultando para o time do operário. O gol fez bem para o time do União ABC, porque mudou a estratégia de jogo. Bruno, faz o passe. Vai tentando encontrar. E o Julián já está com a bola. Fez o domínio, marcação em cima dele. Conseguiu cruzar. É, não foi um cruzamento assim. Até eu me enganei agora. Chutou para a galera lá. Não foi aquele. Não foi aquele. Olha aí, essa imagem não deixa mentir. Vai! Ele pedalou bonito, mas na hora de cruzar. A chuteira estava um pouco mais levantada. Pegou embaixo da bola, acabou saindo. A bola acabou saindo lá. Mas o Julián está jogando muito pelas laterais. Ele e o Igor Villela, eu acho que o caminho para o operário é esse mesmo. Usar muito mais os corredores laterais, com o apoio do Duda, com o Julián, que pode tanto ir para a linha de fundo, quanto entrar para o meio e dar mais ainda espaço para o Julián, para o Duda passar. E é isso que eles estão fazendo também. Rodrigo Grau também caindo aqui. Estão fazendo uma triangulação pelos lados do campo. O União vai tentando tirar essa bola do setor de defesa. Está difícil, porque aí o Fernandinho corre, vai para cima. Mas a bola acabou indo para fora. Tentou o Fernandinho, mas não conseguiu. Está vendo o detalhe aí. O professor Robson Matos, vamos lá. Aí, olha. Está falando com os jogadores do União. Ela gira do lado esquerdo para o Alain. Vem cruzamento, vem Alain direto. A bola acabou passando. O Alain mandou uma bomba para cima do gol do União. Você está vendo o Alain voltando? Ele está inconformado, porque eu achei que ele ia cruzar, mas que nada. Top, pega essa, goleirão. A bola passou muito perto. TV Morena, com você. Dove Man, potente contra o suor, não contra a pele. Depois do chute, do bom chute do Alain, o goleiro aí, o Marcos, ele ficou caído no gramado. Está sentindo a coxa direita. Grande chegada agora, né? Abriu um espacinho para o operário. Começa a tentar crescer um pouco. Começa a tentar crescer e ficou muito caracterizado o que o Julián e o Igor têm de função ofensiva. O Igor pegou a bola, fechou um pouquinho mais, abriu o corredor para o lateral passar e jogou a bola nele. Então, o Igor, ora vai à linha de fundo, ora fecha e dá o corredor para o lateral. A mesma coisa o Julián faz aqui. Ora ele vai à linha de fundo, como ele foi, mas não foi feliz no cruzamento. E ora ele fecha e dá o corredor para o lateral passar, para o Buda passar, para fazer o cruzamento. E também ficou muito clara a situação do Rodrigo Grau no jogo. O Rodrigo Grau que saiu, estava lá entre os zagueiros, saiu e fez o passe para o Igor complementar a jogada. Então, vai ter um jogador sempre fixo e o Rodrigo Grau, ora saindo para um lado, ora pelo outro, para pegar essa bola e chegar com qualidade. E outra coisa legal, Demetro, você vê que agora há pouco você narrou uma jogada aqui na lateral direita, com o lateral passando e a cobertura conseguiu interceptar e foi escanteio. E agora você vê a jogada na lateral esquerda, com o lateral passando e fazendo chute a gol. Quer dizer, você vê que as duas equipes apresentam aí um repertório de jogadas trabalhadas. Isso é muito legal. Olha, eu vou separar aqui, estou separando duas perguntas, vou mandar uma para o Leomar e outra para o Antônio Marcos, da galera que está participando aqui no Globosport.com, barra TV Morena, está concorrendo, portanto também, né? Está concorrendo uma camiseta, quem está torcendo para o Operário, concorre com a camiseta do Operário, quem está torcendo para o União, concorre com a camiseta do União. Só você mandar sua mensaginha aqui. Daqui a pouco eu vou mandar uma pergunta para cada um. Estou vendo que tem várias perguntas aqui, vai mandando, já vou escolher uma aqui, tá? Tem falta marcada, o árbitro está com a mão no bolso ali, já puxou o cartãozinho, falou, amigão, chega um pouco mais para cá, estou para você. Cartão amarelo, primeiro cartão amarelo do jogo e o Ata, camiseta 5, está recebendo o cartão depois da falta que ele acabou de fazer, que o Operário tem para cobrar. Olha aí, de novo lance, ó. O Ata acabou, ele tentou chutar bola, né? Ele conseguiu até chutar a bola, acontece que da forma com que ele foi, o jogador do Operário fez a proteção para que ele não chegasse, ele tirou a bola por baixo, mas infelizmente atingiu o jogador também. A bola vai na área, passou pelo Giovani, passou por todo mundo, na verdade, acabou indo embora. Vou aproveitar e vou mandar a pergunta aqui, ó. Vem de campo grande, do Jefferson Alves. Essas faltas no campo do União e bolas alçadas na área do ABC, é falta do dedo técnico de fazer uma jogada ensaiada? O que você acha, Leomar? O Operário tem essa jogada ensaiada, o Operário a gente percebe que quando sobem os dois zagueiros, o Rodrigo Arroz e o outro zagueiro. Olha a jogada aí dentro da área, consegue tirar o União, mas no sufoco também, chegou ali o Edu que até caiu para chutar essa bola. O Operário tem pressa, segura um minutinho, o Solemar, tem pressa aí, ó. Cruzamento, toque, a bola foi para fora. Até abaixou para tentar ali o toque de cabeça, para tentar uma boa o Julián, mas a bola acabou saindo. Completa a pergunta do nosso torcedor. Quando a bola vai alçar da área, tem alguns locais já pré-determinados que o jogador sabe onde o outro jogador vai estar. O que acontece é que às vezes eles estão cabeceando diretamente para o gol e não é isso que a gente percebe que é a jogada. Ele tem que cabecear, por exemplo, do segundo pau para o meio da área para entrar alguém para fazer. Então tem sim jogada ensaiada e bem ensaiada até, porque quase deu certo aí, bem mais do que se fosse uma jogada improvisada. Eu acho que o time do Operário está muito mais treinado, muito melhor treinado e com muitas variações de jogadas do que o União ABC. O União ABC só tem jogadas com a bola no chão, que também é muito importante. O Operário tem uma variação maior de jogadas. Daqui a pouco vou mandar uma pergunta para o Antônio Marcos aqui, da galera que está no site mandando e concorrendo as camisetas. Olha o cruzamento, a bola subiu lá na área. Mas de cabeça já afastou de lá o Soares. Que furada é essa? Julián pegou, se mandou, vem o Operário. Mas ali estava em espeto e o ata, porque depois da furada do companheiro, para a sorte tinha ele logo atrás. Vem para a cobrança de lateral, o Operário. Um para o União ABC, zero para o Operário. Até o Giovani. A bola acabou saindo, acabou indo embora. Só está marcando escanteio ali, arbitragem. Por último, dando o jogador do União. Detalhe para você, você viu ali, ouviu certinho. O goleiro Marcos foi lá, e o ata, vem. Vem aqui para a primeira trave para fechar. O cruzamento vem na área, tentou de primeira essa bola ali. O Daniel, ela acabou saindo indo para fora. TV Morena, com você. Itaú, empréstimo para pagar em até 90 dias. Matheus Mendieta está perguntando... A expectativa era que muitos jogadores voltassem, jogadores que atuaram pelo Operário voltassem esse ano, mas apenas dois voltaram, o Rodrigo Grau e o Igor Vilela. Boa, Ricardo. Trazendo a informação aí do Operário. Quando o União tentava, não conseguiu, o Operário já ganhou. Já ganhou essa bola, já se manda ali o Julián. A bola vem pelo meio, tenta fazer o giro, o Fernandinho, a falta está marcada. O Matheus Mendieta está perguntando, aquele que é de Campo Grande, torcedor do Operário, está falando que é a camiseta e tal. Só que ele está perguntando... Qual dos times, aparentemente, está mais preparado? União ABC, com a sua juventude, ou a experiência do Operário? Está tentando tirar a União do setor de defesa essa bola. Ainda não conseguiu, agora sim o Bruno chega ali para dar uma aliviada. Tonhão, e essa pergunta, quem está mais preparado? Responda o Matheus, por favor. Eu acho, Matheus, que as duas situações são importantes você ter numa equipe. Você precisa ter a experiência e precisa ter a juventude, a força da juventude. As duas equipes vão a campo com isso, como suas qualidades, suas virtudes. Algo que eu acho positivo, tanto no Operário quanto no União ABC, nesse momento, é que você vê muito um trabalho coletivo. As duas equipes têm um coletivo muito forte. Isso é resultado da ação dos seus técnicos. E isso também, na minha opinião, pode até ser motivo de uma carência. Está faltando a jogada individual. A jogada individual para você abrir um espaço. E as duas equipes, pelo que a gente percebe rapidinho nesse tempo aí, têm jogadores com condições de fazer isso. O Operário está tentando vir para a direita. Olha quem está descendo, o Rodrigo Arroz. Passou errado, ficou fácil para o União recuperar essa bola. É, o Vietão passou errado também. Aí, no toque de passe errado, quem acaba se dando melhor é o Rodrigo Grau, que está com a bola. O capitão do Operário levanta ela na área. Gol! Gol do Operário! Julián faz um gol de empate! Depois do cruzamento do Rodrigo Grau, que está aí, todo bravo e chamando a galera para o jogo. Julián, o Camisa 7, empata tudo. E aí, o abraço. O abraço de quem recebeu essa bola e guardou lá dentro. Está tudo igual. Um para o União ABC, um para o Operário Julián, depois do bom passe do Rodrigo Grau. Essa é a diferença da experiência contra a juventude. Ele se deslocou para receber, fez o passe e colocou em condições de jogo o jogador que estava ocupando um espaço vazio. Então, essa que é a grande diferença entre a gente falar de experiência e juventude. A experiência do Rodrigo Grau venceu a juventude do time do União ABC, que o jogador não soube interceptar o cruzamento, porque estava olhando só para o Rodrigo Grau, não viu que tinha um outro jogador aqui atrás. O que sempre acontece com os defensores. Olha, somente a bola não presta atenção no outro jogador que vem aqui atrás. Eu acho também algo a ser destacado nesse gol, a qualidade do passe do Rodrigo Grau. Se você olhar pela imagem, nitidamente ele domina a bola, levanta a cabeça, percebe a chegada do jogador, do seu companheiro na área e faz o passe com perfeição. E igualmente perfeito foi o toque que o jogador Julián deu, sem deixar a bola cair. Um bonito gol da equipe do Operário. Mostra um pouco a força do conjunto do Operário. O primeiro gol do Operário no campeonato, o primeiro gol da temporada 2017, é Sul-Mato Grossense. Julián Nunes Duarte, 25 anos, é lá de Corumbá. Um para o União ABC, um para o Operário, 40 desse primeiro tempo. Jogo bom. É o campeonato Sul-Mato Grossense aqui na TV Moreno. Só não entendi, Demetrios e Ricardo, o Rodrigo Grau parece que fez um desabafo ali com o torcedor na comemoração. Está muito cedo para estar bravo com a torcida, ou a torcida brava com o jogador, né? Não, é que o jogador com a experiência dele não está bem acostumado com o tratamento que o torcedor estava dando para ele. O torcedor cobra muito mais dele e ele sabe que tem condições de jogar mais. O torcedor também sabe, então o torcedor que estava ali atrás, cobrando uma posição melhor, uma melhor participação dele no jogo. Daqui a pouco a gente vai poder ouvir os jogadores na saída de campo. Daqui a pouco nessa saída de campo do intervalo de jogo, nós vamos poder ouvir, portanto, os jogadores sobre essa história. O que que rolou por lá? TV Morena, com você! Vivo, patrocinadora oficial da Seleção dos Brasileiros. Aqui no Banco do União, muita reclamação, o treinador de goleiros Francisco Anselmo reclamando muito com o Bandeirinha, acabou até se afastando aqui de tão bravo. Respondendo o Tonhão, antes do gol, antes do empate, um grupo de torcedores chegou ali no presidente do operário que está na arquibancada, conversaram ali com ele, o pessoal se afastou. Agora está tudo mais calmo. De segunda a sábado, às 11 da manhã, o MSTV, primeira edição, chega com os assuntos que interessam a comunidade. Fique ligado, amanhã na TV Morena. Vamos para o União ABC, um para o operário, vem para a direita fazendo a jogada do União. Vai se mandando lá, tentando o jogo, Marcelinho, acabou caindo, levantamento, veio e o Everton de cabeça mandou para fora. Subiu de cabeça, tentou colocar lá, mas não deu. O que que vocês estão achando desse primeiro tempo? Vamos chegando para o final dele, daqui a pouco tem intervalo, no show do intervalo vocês vão falar mais. Tem também os gols da rodada do estadual sul-mato-grossense e também a classificação inédita do Coromaense para a próxima fase da Copa Verde. Mas por enquanto, o que vocês estão achando aí? Eu acho que aqui, essa cobrança que o torcedor do operário faz, que vai até irritar alguns jogadores. O operário é um time de tradição, foi multicampeão aí em anos anteriores. É o time de maior tradição e o maior campeão do estado. Ele voltou agora para a primeira divisão. Olha essa jogada aí pelo lado esquerdo, o Giovani tentou fazer o giro, está pedindo a bola, desculpa, foi o Fernandinho, né? O Giovani estava um pouco mais atrás, tentou fazer o giro ali, acabou não conseguindo o árbitro, a marca, apenas o tiro de meta. O que está acontecendo é isso, ele está há muito tempo sem conquistar um título, está chegando, mas não está conquistando o título e o torcedor já está se irritando e está passando isso para os jogadores, até para a diretoria também. É muito complicado a gente dizer, o torcedor precisa ter paciência, mas nesse caso está difícil para o torcedor do operário aguentar esse jejum por muito tempo. Fala, Ricardo. Um minutinho de acréscimo. Vamos até 46, então, portanto, nesse primeiro tempo. Estamos chegando a 44, quer falar do primeiro tempo, Tonho? Não, só apontar que eu acho que foi um jogo bom, um jogo agradável de ser visto e muito, o que me agradou muito foi essa questão das duas equipes valorizarem demais o coletivo. Eu acho isso muito legal, que mostra o trabalho que foi feito durante a semana, jogadores próximos tocando passes, o torcedor vendo boas jogadas. Achei muito legal a primeira etapa. Está terminando o primeiro tempo, um para o NelBC, um para o operário. E daqui a pouco tem o show do intervalo, você vai ficar ligado nos gols desse primeiro tempo, vai ficar ligado também no Novo e no Comercial. Os dois times estrearam, foi 2x2, estava 2x0 para o Novo, o Comercial empatou. E tem o Cono Baense também avançando pela primeira vez na história para a próxima fase da Copa Verde. Passou pelo Ceilândia, perdeu o jogo, mas conseguiu a classificação. Daqui a pouco no show do intervalo tem os gols para você. Tabelinha do NelBC no campo de ataque para tentar fazer a jogada. Você vê que o Léo Maria tem que voltar ali atrás para o Iwata. Dolgão, esse é o Iwata. Vai fazendo o giro, procura alguém para passar, jogou lá na frente. Consegue o Everton, veio buscar a bola, camisa 9. Para a Léo Maria, tentou de primeira ali, não conseguiu, vai ficar com ela? Não, não, ficou nada. Só a lateral está marcada ali para o Operário. E ele não gostou, não. Falou para o Bandeira que não, que a bola era dele. Mas está marcando ali a bola para o Operário. Vamos chegar no fim do jogo desse primeiro tempo. 1x1 para os dois. União e ABC e Operário, os dois que estão fazendo a estreia, vão ser o primeiro tempo empatados. É a estreia dos dois times do Grupo A. Aliás, o Grupo A está estreando hoje. A bola vai ficar aí com o Rodrigo Grau. Capitão do time, pede para alguém chegar. Poxa, mas aí demorou, né? Ninguém chega. Só agora que vai aparecendo o Alonso. Se está tentando fazer apenas o tempo passar, está conseguindo. Já deu os 46, que a arbitragem tinha autorizado. Um minuto a mais, já foi. Pode até encerrar o primeiro tempo. Giovani tenta fazer a jogada, não conseguiu. O Everton bate de primeira, deu um tapinha. Quando está parado o jogo lá, o hábito deu um minuto, mas vai seguir. Vai para a cobrança aí, dessa falta para tentar colocar lá na frente. Quem está na bola ali é o Dolgão. Olhou agora, só que ele manda lá para a área. E conseguiu, hein? O Rodrigo Arroz estava esperto. O Dolgão conseguiu colocar na área. Ainda vem a União. Bola mais atrás para o Edu, que não chegou. Tentou fazer o corte ali na jogada o Rodrigo Grau. Usou a experiência. E a falta que ele recebeu. Está vendo o Rodrigo Grau? Olha o estilo. Saiu bem na marcação. E aí acabou segurando tudo. Fim de primeiro tempo. Um para a União ABC, um para o Operário. É o placar desse primeiro tempo. Daqui a pouco a gente vai fazer assim. Vamos para o intervalo. A gente já volta para o nosso show do intervalo. Tem gols para você do estadual. Tem Copa Verde. Daqui a pouquinho. Fique ligado. A gente já volta. TV Morena, com você. Está lá. Autorizado. Bola rolando no segundo tempo. Vamos juntos para a União ABC e Operário. Aqui na TV Morena, no Sul Mato Grosense 2018. O Operário voltou com a mesma formação. É isso, Ricardo Freitas? Exatamente. O Operário é o mesmo que terminou o primeiro tempo. Falei com o técnico Celso Rodrigues. E ele me disse que pediu para o time, durante o intervalo, manter a movimentação. A mesma movimentação do primeiro tempo. Mônica, e a União ABC também voltou para a mesma? Já a União também sem mudanças. União sem mudanças. O técnico Robson pediu para o pessoal atacar mais. Vem para a bola. A chegada do Operário vai se mandando. O Fernandinho. Teve uma roubada de bola. Ela está na lateral. Aí chegando ali o Alain para a cobrança. Derrubada de bola. Acabou agora invertendo ali, né? O Operário que deu uma segurada para que o Edu não descesse para o ataque. Já desamarrou a chuteira lá. O Léo Maria está dando um concentro. Você está vendo aí. Logo atrás do Léo Maria está o técnico adversário. O Celso está bem ali pertinho dele. Tem que colocar a bola no chão para fazer funcionar ali. Como faz agora o Edu. Volta no setor de defesa. O Suárez está lá. O Bruno está mais ao lado dele. Prefere jogar pelo meio que o Bruno. O Bruno tem liberdade pelo meio de campo. O levantamento vai lá na esquerda no lançamento. Dentro do alto, mas fácil para o Operário recuperar a bola. Esse aí, bola no chão. O Demetrios. Escutou? Bola no chão. É assim que vai tocando o time do Operário. Fala, Ricardo. O primeiro gol do Operário no campeonato tem dona, viu? Conversei com o Julián aqui. Mandou para Yasmin, a noiva dele, que mora lá em Campo Grande. E o Operário vai saindo para o jogo, ainda no setor de defesa. Mas meio tímido nessa volta do segundo tempo. Os dois times, né? Um a um, placar ABC e o Operário. Olha a bola no André Paulino. Olhou para frente, vai fazer o lançamento ou não vai? Fez o toque. Giovani. Fez o toque para trás para o Daniel. Voltou na esquerda para o Alain. Vai fechando por dentro. Marcação não chega nele. O Rodrigo Grau passou. Mas tem em cima lá do Soares, que conseguiu recuperar bem. Everton. Não quis nem saber. Voltou atrás para o goleirão. Fogueira? Está lá. Está fácil para sair jogando. Bola na esquerda e boa bola. Lancei para o Marcelinho. Fez o levantamento da frente. Edu. Ainda fica com a bola para o União. Perdeu ali a passada. Perdeu a bola. O Bruno. Mas vai fácil ali para o goleirão fazer a defesa. Sai na boa ali o Pereira. A marcação do União está forte e está muito constante. Porque em algumas ocasiões, há pouco tempo atrás, o zagueiro do time do Operário pegou a bola. Não tinha para quem tocar. Você tem uma maior movimentação dos jogadores de frente. Jogadores rápidos. Principalmente o centroavão de Giovani. E eu volto a cobrar a movimentação do Igor Villera e do Rodrigo Grau. Esses dois jogadores é que tem que se movimentar. Da opção para os jogadores da defensiva começar o passe. Essa forma de jogar diretamente defesa, lançamento para o ataque, não vai dar certo para o time do Operário, não. O União vai tentando fazer a jogada ali com o Haaland. Acabou caindo. Está parado o jogo. O árbitro já pegou. É falta para o União. Vamos ver se o Haaland sofreu falta. Girou. Dois em cima dele. Nossas imagens não deixam mentir ali. O Haaland não caiu porque quis. Tinha dois para cima dele. Vai, 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 vai. Falou para você aí. Prefiro passar a bola. Vai dominando ali o Iwata. O Huberto volta mais atrás do jogo. Iwata de primeira para o Huberto. Chega ali dividindo o Duda. Não está valendo nada. O árbitro parou na bola que o Giovani estava segurando lá. Joga! Não é, Maria? Marcação se aproximou dele. Ele passou rápido para o Marcelinho. Vai voltar para o Marcelinho. Legal essa bola. Se mandou o Marcelinho. Marcação chegou. Olha o Marcelinho. Lindo lance. A bola passou na área e foi embora. O Marcelinho colocou velocidade na categoria. Ó, fecha a perna aí, zagueirão. Marcelinho se mandou. E daí, na hora de finalizar, ele não finalizou e também não cruzou também. Ele ficou com essa dúvida, né? Ele falou assim, nossa senhora, eu fiz uma jogada espetacular. E agora? O que eu faço, né? E aí ficou na dúvida se ele passava ou se ele chutava para o gol. Poderia ter chutado. Ele tinha tudo para chutar e fazer uma jogada muito melhor do que a que ele fez. Ali dentro não tem que pensar, não. Porque demorou muito para chegar ali. Demorou e foi muito difícil para ele conseguir a jogada. Chegou ali e tem que finalizar. Chegou, tem que finalizar. Demorou mesmo. Está aí o Leomar e o Antônio Marcos. E o Marcelinho, é que fez a grande jogada. Ele que foi o autor do gol no primeiro tempo. Gou de pênalti. Marcelinho. Para o União ABC. Está um a um o jogo. Mas ele está dando um calor danado nessa defesa da equipe do Operário. Ele se movimenta bem. É um jogador com qualidade. É leve. O Leomar chamou atenção para a velocidade. É difícil de marcar, né, Leomar? Já pegou muitos assim, né, Leomar? Já, velocidade é a pior coisa que tem. Principalmente porque os jogadores da defensiva do Operário, jogadores altos e lentos. Pode até ter velocidade. Mas a reação do Marcelinho é muito mais rápida do que a de jogadores de defesa. Sofre muito com ele, com essa velocidade. Com habilidade e ousadia, né? Porque foi um lance ousado que ele tentou ali. Olha lá. Olha a jogada. Escapou o Everton. Vai bater para o gol. A bola atravessou na frente todo mundo de novo. O Everton agora chutou para o gol. Chutou bem mal, diga-se de passagem, né? Mas chutou. Só que se ele errasse um pouquinho mais ali, né? Fosse um pouquinho mais, tinha um jogador do Neon chegando que podia até completar. Olha aí o lance, ó. Que era o Highland que estava chegando ali, né? Agora, se você perceber na imagem, você vê que o corpo dele está mal posicionado para o chute, né? Bem mal. Bem mal posicionado. Ele pega meio mascado na bola. Antigamente, se falava na orelha da bola, né? E aí, ela não vai com a certeza que ele precisava e também não acaba se transformando num passe que você imaginou. É, para ele ajeitar, para chutar, ele tirou o ângulo. Ele abriu muito e acabou perdendo o ângulo melhor que ele tinha, que era mais em direção ao gol. Para ajeitar, para ele ajeitar o corpo, ele perdeu o ângulo, abriu muito. Olha o lance mais uma vez, ó. É desse que a gente está falando, Everton. E, ó, no globoesport.com.br tvmorena, você pode mandar sua mensagem, falar com o time que você está torcendo, tá? Que nós vamos soltar uma camisa no final da transmissão. Uma para o torcedor do União, uma para o torcedor do Operário. Olha elas na tela aí, ó. Bonitas camisas, hein? Então, vamos lá. O Josimar Ferreira, de Maracajú, está torcendo para o Operário. O Lucas Ferreira está torcendo para o Operário. Valeu, Alex Rodrigues, de Taubaté. Ele é de Taubaté e torce para o Operário. O Alex Souza, de Dourados, está torcendo para o União. Tem um monte de gente aqui mandando muitas mensagens. Adalberto, muito obrigado aí, mandando a mensagem para toda a nossa equipe aqui. Stephanie Aparecida, tem o Lucas também, tem o... Deixa eu ver aqui, ó. Tem um monte de gente que acabou sumindo da tela, está voltando agora. Tem bastante gente mandando mensagem para concorrer. O Carlos Eduardo está aqui. A Suzana Ferreira também, cheio de mensagens nesse futebol 2018. O pessoal pode mandar para cá, pode mandar para a gente para concorrer no final da transmissão. Manda aí no globoesport.com.br tvmorena. Valeu! Vem tentando o Operário fazer a jogada. Vai se mandar lá. O Alain virou para a direita, virou para a chegada do Julián. O Julián que fez o gol de empate no primeiro tempo. Daniel. Ele passa na direita para o Duda. Passou o pé sobre a bola, vai para cima da marcação. Sim, mandou. Vem para chutar no gol, mas esse chute é muito fraco. É início de temporada, é uma pergunta até legal. É início de temporada o que acontece. A preparação dos times, muitas vezes, acabam sendo um pouco curtas. Olha que jogada legal que ele fez, mas na hora de finalizar... Pode parar, hein, Duda? Vai treinar um pouquinho mais esse fundamento, porque está chutando muito fraco. Mas onde vai chegar é o seguinte. Depois dessa jogada, eu vou completar para vocês. O Everton vem na direita, vai pintar levantamento. Preferiu puxar, mas puxou e o Léo Maria também foi puxado por ninguém. Caiu sozinho. É o seguinte, o time demora um pouquinho para entrar no ritmo, na preparação física e tal. Os dois aí tiveram uma semana a mais de treinamentos. Tudo bem. Já não está no ritmo de jogo, mas tem uma semana a mais de treinamentos. O que é melhor? Você ficar mais tempo treinando ou já de cara vir jogar? O ideal é dividir esse tempo de treinamento com algum amistoso. Por mais que crie uma situação de jogo. O jogador fisicamente e tecnicamente vai se aprimorando. E depois tem que criar situações de jogo, movimentação diferente, que treinamento só não dá para se fazer. Então tem que fazer algum treinamento. E além disso, amistoso para complementar esse trabalho. Até avaliar a parte física e a parte técnica que foi feita durante o treinamento. É começo de temporada e as equipes vão evoluir. Você vai evoluir no plano físico, vai evoluir no plano tático. Eu vejo que as duas equipes estão bem certinhas, bem montadas. Já é fruto do treinamento. Você percebe que há uma aproximação, defesa, meio campo, ataque. As equipes estão compactadas, voltam muito bem. Isso já é sintoma dos treinamentos. Entendamentos. Essa parte do cara acertar o chute, da bola sair mascada. Isso aí é evolução física. Com o tempo você vai passando. Uma coisa legal do jogo, você vê que a gente teve pouquíssimas faltas. Nem um lance ríspido, nem uma dividida muito forte. As duas equipes tentando jogar a bola. Isso é muito legal também. Mas isso, Tonho, um pouco é reflexo da parte física. Se o jogador está bem fisicamente, ele chega normalmente antes ou no máximo junto da bola. O jogador que fisicamente está mal e chega depois da jogada, acaba atingindo o jogador. Não chega mais para pegar a bola. Então, é sinal que as duas equipes, pela temporada, pelo tempo de trabalho, a parte física está boa. Só um catão amarelo para o Iwata. O camisa 5 do União. Está parado ali, está parado o jogo, mas é apenas lateral para operar. Está 1x1 no placar. Vem para a jogada o Edu, ele faz o giro na direita. Está lá o Marcelinho. Levantou na frente, Fleu Maria. Vai se mandar, olhou para a marcação, preferiu cruzar. Mas a bola de novo acabou indo embora. TV Morena, com você. Skol, no verão, está redondo, está junto. No operário, o técnico Celso Rodrigues pediu para todos os jogadores de linha se aquecerem. Mudanças aí à vista por aqui. Lançamento foi lá na frente, o coleirão só saiu, deu cobertura. Será que tem alteração daqui a pouco? Daqui a pouco a gente vai confirmar então. 1x1 no placar, União ABC e operário. É o Sul, matou o grossesse de futebol. Chega mais junto na TV Morena para você curtir. Por baixo, o Suárez tirou, mas a bola ainda sobra com o operário. Daniel, preferiu virar na direita de novo. O toque de primeira. Olha o cruzamento que vem, Rodrigo Grau. Conseguiu dominar com dificuldade, mas ficou com a bola. Na esquerda, pode pintar cruzamento. Pintou, mas o Alain poderia devolver no Rodrigo Grau. Preferiu colocar lá dentro e não deu certo. A posição está legal. O Alain ficou esperando, mas não está não. Está marcado o impedimento. Ele esperou, olhou, olhou. Acabou parando e o árbitro marcou. De segunda a sábado, você fica por dentro dos lances do esporte sul-matogrossense através do Globo Esporte. Logo após o MSTV, a primeira edição. Amanhã você vai conferir todos os gols na rodada dos estaduais. Tem também a Copa Verde. Amanhã eu vou encontrar você logo após o MSTV. Fica ligado aqui na TV Morena. Levantamento foi lá na frente. Marcelinho dominou. Gira, vai fazer o chute de novo, fraco. Olha, é uma sucessão de chutes completamente sem forno. Tanto de um lado como do outro. Olha de novo esse chute do Marcelinho aí. Ali a impressão que eu tenho é que a perna direita é a boa e a esquerda ajuda pouco. E aí eu acho que ele não teve a potência para chutar com a esquerda. Pelo movimento que ele faz. Bola foi na direita para o Julián. O operário vem chegando. Vai para cima, Julián. Puxou, fez o levantamento. Léo Maria tira de lá. Vai o Marcelinho. Marcelinho que está no pique. Cada hora aparece em um canto aí para buscar a bola. Léo Maria. Esse é o Edu. Domina com a 10 união ABC. Tenta abrir espaço ali pela direita. O Marcelinho deixou a bola aí. E o operário vai ficando com a bola. Deixou para não ficar marcado a posição irregular dele. A posição na frente de impedimento. Você está vendo o detalhe aí o goleiro Pereira. O placar é de 1 a 1. Vamos chegar a 15 minutos desse segundo tempo. Está acabando o gás aí do União? Não, né? O Léo Maria está chegando ali sem muita velocidade. O Léo Maria que é um dos jogadores que desce bastante pela lateral. A roubada de bola rolou e vai se mandando ali o Fernandinho. Já passou para o Rodrigo Grau. Apliu na direita para o Duda. O Rodrigo Grau vai seguindo lá para frente também. O Duda de primeira já passa para o Julián. Marcação em cima do Julián. Ele vai levando. O assistente está marcando. E a bola é do operário. Ele acabou sinalizando lá. Você vê aí o detalhe no Luberto. Ele ficou ali, reclamou, disse que não. Mas a bola é para o operário. O árbitro, o Renan Novaes. Está conversando ali. E a foto está marcada para o operário. Você vê esse detalhe por baixo aí. Como tem essa cobrança o Julián. Como ele pode fazer o cruzamento para a área. E no detalhe o goleiro Marcos. Você viu também. É o Igor, aliás, que vem nessa cobrança. Igor faz o levantamento. A bola subiu de novo. O Marcos tentou pegar. Não pegou nada. Rodrigo Grau. Vai levantar de novo. Foi mais um lançamento do que cruzamento. Mas aí o bandeira já marcou. Não está valendo mais nada nesse lance do Rodrigo Grau. Fez o levantamento ali na área. Que foi um lançamento. Mas, ó. Um, dois, três, quatro, pelo menos, estavam impedidos. Não é, Nama? Tinha que retornar, né? Dá para escolher, né, Nama? Tinha que retornar. Tinha que retornar mais rápido. O jogador não acreditou que a bola tinha caído no pé do Rodrigo Grau. Voltou e estava realmente impedido. Pelo menos os quatro jogadores estavam impedidos. Olha o Niel Bessê. Agora a bola vem no cruzamento. Passou pelo Marcelinho. Será que tem pico, Marcelinho? Tem. Chega na bola, Marcelinho. Para Léo Maria. Olhou para a área. Vem o cruzamento. Vinha. Porque o Igor deu um salto ali de encontro com a bola para tirar para fora. Esse cara aí é o Igor. Está indo lá para a grande área. Para ajudar o time da defesa. Está reclamando lá. Vai pintar a alteração. A primeira do União ABC. O técnico Robson Matos. Vai mexer. Será que a troca vem antes da cobrança? Vem. Tem troca aí, né, Mônica? Tem sim. Sai o meia Bruno. Acabou de levar cartão amarelo. E entra o Guilherme, que também é meia. Então está saindo com a camisa a oito. O Bruno. E o... É o Riquelme, é isso que está entrando? Não, está entrando aí. Com a camisa 17, portanto, no time... No time do União ABC. É o Guilherme com a 17. Fez a cobrança rapidinho ali. O Guilherme é que está no jogo, portanto... A bola está em lateral. Placar está de um a um, União ABC e Operário. Dezoito minutos desse segundo tempo. E atenção, a casa mais vigiada do Brasil está no ar. Hoje, logo após o Campeonato Sul-Mato-Grossense, Big Brother Brasil 2018. É só aqui na TV Morena. Olha a bola na área. Sobe de cabeça lá para atirar. Foi o André que tirou. A bola voltou na área de novo. Sai o goleiro para fazer a defesa. Pelo lance que o Pereira foi lá em cima buscar. A gente já vai ver o lance de novo. Não vou dizer que foi uma bicicleta, mas... Tentou dar no estilo ali, pelo menos, para mandar essa bola para o gol. A gente já vai ver o lance. Tudo com estilo, né? É. Já vem aqui na esquerda a jogada para o Alain. O Igor faz o giro, volta mais atrás. Começa o jogo com o André Paulino. Rodrigo Arroz, de primeira, lá na frente. A bola não chegou no Guilherme. Pela esquerda rapidinho lá, o Luberto fez o toque e perdeu. Rodrigo Arroz vai fazer o lançamento na frente. Giovani matou no peito. Ajeitou para o Igor. Rodrigo Grau está lá na área. O Igor demorou para soltar. Fernandinho. A cação em cima dele, ele abre lá na direita. Sobe, sobe. Arroz, tenta a jogada na área. Bateu ali o Iwata. A bola acabou vindo devagar e sobrou fácil para o goleirão. De novo o lance para você, vai. Agora, Everton. TV Morena, com você. Epocler, o fígado atacou. Alivie com Epocler. O pessoal está pedindo aqui, perguntando para o Eduardo, se ele está bem ou não para continuar. Ele é meia. Tem bastante gente aquecendo aqui no União. O operário vai ter modificação daqui a pouco. Vai vir o Leonardo, o Léo, camisa 16, meia. Daqui a pouco eu confirmo quem sai. O que a Mônica está dizendo é que o Edu, camisa 10. Estão perguntando se dá para continuar. O técnico Robson Marcos pode mexer. Parece que alguns jogadores mostram um pouco de cansaço. Está vendo os jogadores também estão ali tomando uma água para dar uma hidratada. Mas você vê que os jogadores estão cansados. Alguns deles já começam a sentir o peso. Você está vendo aí o gol de empate. Foi esse aí, ainda no primeiro tempo. O gol de empate do operário, o gol do Julián. Tem jogador que está sentindo mais e talvez outros menos. Vai, Julián. Manda um coraçãozinho aí. Ele que fez o gol de empate. Pode falar, Leomar e Tonhão. O que acontece, a partir de agora, para que mantenha a intensidade do jogo, é normal fisicamente o jogador cair. Porque pelo tempo que está de treinamento. Então, os treinadores agora vão começar a mexer para manter a intensidade. Fazer substituições para que o time não perca, não diminua o ritmo de partida. E é importante também para você preservar o jogador. Porque se você força demais no começo de temporada, sem aquela base legal, bem feita, você corre o risco, principalmente, de uma contusão muscular. Então, é legal você ir rodando o time, fazendo essas alterações. Você dá um gás novo e também você protege um pouco o jogador. Por isso que, às vezes, até o técnico pergunta quem está mais cansado, quem está mais desgastado, para fazer essas alterações. Teve alteração aí no time do operário. É isso, Ricardo? Vai ter agora, vai sair o meio atacante Igor Vilela, camisa 11, e vai entrar o Leonardo, o Leonardo Ouro, o Léo, camisa 16, ele que é meia. Demetrios. Vai pintar a alteração. Então, peraí, deixa eu confirmar, se pintou essa alteração do operário? Essa está certa. Vai pintar a alteração, então. Está parado o jogo aí, e a foto está marcada, ainda não entrou. Está aí com a camisa 16, o Léo Ouro que vai entrar. A Mônica, você chamou a Mônica? Teve alteração no União, entrou o Riquelme, que também é meio atacante, e saiu o Railan, saiu de maca o Railan. Então, o Riquelme está no jogo com a camisa 15, e o 11, o Railan, é quem mudou. O operário ainda não mexeu. Rodrigo Grau, na cobrança de falta. Levantou ela na área, limpa o André, mas o árbitro já parou, já não está valendo mais nada, a falta está marcada. Um a um, União e Operário. Está vendo a cobrança de falta? Ó, bateu ali para dar um efeito, olhando para um lado, mandando a bola para o outro, Rodrigo Grau, mas agora sim está sendo feita aquela alteração, não é, Ricardo? Demetrios. Demetrios, o técnico Celso Rodrigues mudou de ideia, então entrou o Leonardo 16, que é meia, e ele tirou o Giovani, camisa 9. Então, está aí, o camisa 9 é quem acaba saindo. Mudou em cima da hora ali o Celso. Essas alterações dos times, é para fazer algum efeito diferente do que os jogadores que estavam? É o cansaço que pegou ali para eles? Eu acho que foi o cansaço, mas também tem o seguinte, ele estava tirando o jogador de armação e colocando o homem de frente, mas como? Se ele vai ficar na frente e não tem ninguém para fazer a bola chegar, não resolve. Então, manteve o Igor Villela e tirou o jogador de frente, para chegar a bola lá com qualidade. Eu acho também que ele muda um pouco a posição do Rodrigo Grau. Se o Rodrigo Grau estava um pouco aberto para um dos lados, como segundo atacante, ele deve centralizar um pouquinho mais, já está cansado, fica dentro da área. E a função do Igor Villela e do jogador que entrou de meia é fazer essa bola chegar até lá. O operado se manda com o Fernandinho, o cruzamento vem na área. Opa, o chute ali do Rodrigo Grau! Eu achei que estava segurando o Rodrigo Grau, hein? A gente já pode ver o lance daqui a pouquinho. Deu uma impressão, pelo menos, né? Exatamente isso que ele quis. Ele projetou o corpo em direção ao defensor e, quando jogou, quando chutou para o gol, viu que não pegou bem na bola, argumentou isso. Não foi que o jogador segurou ele, é que fez o corpo dele prender até o outro jogador e para que tentasse até ludibriar o árbitro. É, nessa imagem a gente já percebe a mudança. O grau é um pouco mais centralizado, o Igor Villela numa das pontas, né? E aí o jogador que entrou faz a função de meia. Quer dizer, o operário tende a ser um pouco mais ofensivo. O operário que vai saindo no toque de bola, você vai vendo aí o Rodrigo Arroz. Olha para quem tocar, abre na direita. Está aí o Julián. Roda, Léo, roda, Léo! Roda, roda! Roda, está pedindo para rodar. Daniel deixou passar, o Igor bate de primeira, a tabelinha foi feita. Igor, puxou para o lado esquerdo, quem chega? O Alain, no cruzamento, a bola passou por todo mundo. Faltou ter um pouquinho mais de categoria ali, um pouco mais de calma para colocar a bola certa. TV Morena, com você! Novo Chevrolet Cruze, motor e performance turbo. Teve cartão para o Léo Maria, número 2, lateral direito do União. Aí mais um cartão do jogo, portanto, o Léo Maria, camisa 2, é que acabou levando. O que mais importante aconteceu no dia e o que vai ser destaque no dia seguinte, você vê no MSTV, segunda edição. Está vendo o detalhe aí, o destaque do Léo Maria? O lateral direito do União ABC, que recebeu o cartão amarelo. É um dos caras que está aparecendo bastante. Desde o primeiro tempo, o Léo Maria é um cara que está descendo bastante ali pela lateral e tentando dar trabalho para o setor de defesa do operário. Em Dourados terminou, o Operário Atlético empatou em 2x2 com o Águia Negra. Esse jogo foi pelo Grupo B, com o Águia Negra, que é o dono da casa, onde o União ABC e o Operário estão jogando, o Linho da Águia. Jogou fora de casa, jogou em Dourados e o empate rolou por lá. Aliás, uma rodada de empates até agora. Demetros, durante a tarde teve empate em 2x2 no Morenão, entre o Novo e o Comercial. Está rolando o empate agora e o Ricardo tem informação. Está puxando o cartão amarelo ali, o árbitro puxou o cartão amarelo para o Fernandinho. Fala, Ricardo. Demetros, mais uma alteração no operário. Vai entrar o Jefferson Reis, camisa 10, que é atacante. Vai entrar no lugar do Julián, também atacante, camisa 7. Então, daqui a pouco vai pintar essa alteração. O Jefferson Reis é quem vem para o jogo. E o Julián é o cara que fez gol e tudo mais. É um cara que se esforçou, correu bastante também. Esse aí é mais pelo cansaço, né? Do que uma opção tática, técnica. Talvez ele faça a mesma função do Julián, mas por estar já do meio para o final do jogo, ele pode fazer com melhor qualidade e segurar um pouquinho também. Essa cobrança aí, um minutinho só, a bola acabou passando por toda a área. E ninguém para colocar o pé, para tentar colocar de cabeça. Está vendo o cartão do Fernandinho e ninguém chegou lá. Pode falar, Leomar. Ele pode segurar também as investidas do lateral, por aquele lado lá, que é o Luberto. Então, vai segurar um pouquinho mais e dar um pouco mais de velocidade, um novo gás, para manter o ritmo do time do Operário. Isso é, isso é. Fica aqui, Leomar. Está aí. Vem na bola aí, fazendo a jogada do Operário. Essa bola para o Jefferson. Em cima, bateu essa bola. Voltou para ele. E a falta está marcada. A falta está marcada ali. O cartão amarelo que você viu agora há pouco foi para o Fernandinho, camisa 8. O Fernandinho, camisa 8, é que recebeu o cartão amarelo. Daqui a pouco eu vou pedir para o Ricardo, então, confirmar para mim se for o Daniel ou se for o Fernandinho, que recebeu o cartão amarelo. Tem falta ali para o time do Operário. Está preparando ali para a cobrança. Tomou distância por lá. Para fazer essa cobrança de falta tem o Igor. Tem três jogadores na bola. O Rodrigo Grau acabou saindo dela. O Léo Ouro está por ali. Tem também o Igor. A falta vai ser cobrada. Quem vem nela é o Igor. Faz o levantamento. Acabou caindo ali na dividida. Acabou sendo pego lá. O Jefferson, a bola acaba sobrando para o União. O árbitro não quis nem saber. Vai para o jogo. Seguiu. Lá para frente. O Edu botou velocidade. Olhou para o gol. Vai chutar. Chutou em cima da marcação. Botou para ele de novo. Pode pintar o cruzamento do Edu. Levantamento vem na área. O Igor devolve essa bola mais atrás. Votou fazer a dividida. A bola acabou indo embora. 30 minutos. 10 segundos no tempo. Placar é de 1 a 1. União ABC e Operário. O Igor ficou no chão lá. Enquanto isso, segue o jogo para o Daniel. O Igor já está de volta aí. Está de pé. E já bate de primeira para o Daniel. Marcação em cima dele. Voltou para o Igor. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Quem chega? Rodrigo Grau. Na dividida. O Grau ficou no chão. TV Morena. Com você. Dom Vivian. Potente contra o suor. Não contra a pele. Demetrios, em relação ao cartão amarelo, ainda é dúvida. Que nem o quarto árbitro sabe informar. Ainda sei para quem foi o cartão exatamente. E outra informação. O técnico Celso Rodrigues, a comissão técnica, que reclamaram bastante desse último lance. Cobrança de escanteio foi feito. Olha o toque lá. O que foi isso? O Rodrigo Arroz deu uma de zagueirão no ataque. É isso mesmo ou não? Subiu ali, tocando na bola, o Jefferson Reis. Na sequência, o Rodrigo Arroz. Olha o lance, ó. Subiu. Ah, o Arroz mandou para fora. Chegou ali mandando o zagueirão do operário. Era para dar de atacante, mas pegou mal na bola. E acabou mandando ela para fora. E veio o operário de novo. Gostou de jogar no ataque. Caiu o Rodrigo Grau. Quando dominou, acabou ficando no chão. Não teve o pique ali para conseguir virar e fazer o lance. Duas seguidas do operário. Placar é de um a um contra o União ABC. Fala, Ricardo. Só para concluir a informação aqui, que não deu tempo naquela hora, você estava em cima do lance aí. A comissão técnica reclamou bastante do lance em que o Jefferson Reis cai na área. Eles pediram um pênalti, viu? Legal, Ricardo. Trazendo a informação enquanto o Igor está caído. Vamos ver se pegou o Igor mesmo? Ó, vai lá. Meio de leve. Não tão forte assim, mas acabou pegando. Vocês acharam que teve algum lance irregular? Teve algum lance de pênalti? Uma reclamação assim que pode ser feita? Eu acho que de pênalti não, mas houve aquela jogada em que o jogador tentou fazer com que o árbitro entendesse como pênalti. Houve uma disputa de bola normal, disputa por espaços ali na entrada da área. Não vejo como pênalti não. Na bola está o União tentando fazer o jogo lá para o lado esquerdo com o Everton. Se mandou. Vai para cima da marcação do Daniel. Colocou na frente. A tabelinha saiu legal. O União está chegando. Pode fazer o chute, Guilherme. E ele fez. Pode não. Ele fez o chute, mas a bola acabou indo direto para fora. A galera está acompanhando aqui no Globosport.com.br. TV Morena e mandando as imagens para a gente. Mandando mensagens para a gente. Estamos mostrando a imagem aí do Daniel. O Daniel que fez a falta. Vamos ver se ele puxa o cartão para o Daniel. Esse é outro lance que você está vendo aí. O Daniel que fez a falta lá. Só que o árbitro, quando puxou o cartão, tinha dois jogadores. Estava o Daniel. E aí, está levantando aí o jogador do operário. O árbitro mandou segurar. Vamos ver para quem que ele vai. Ele vai puxar o cartão para o Fernandinho. Porque o Fernandinho está no chão. Ele está esperando o Fernandinho levantar. Agora é o cartão para o Fernandinho. Naquela jogada que você estava pensando que era o replay. Eu tenho a sensação que o cartão é para o Daniel. É que o Fernandinho estava perto dele. Agora sim, ele tem que esperar o Fernandinho levantar. O Fernandinho levantou, foi embora. Agora tomou o cartão amarelo. Então está feito. O Daniel e o Fernandinho, os dois estão com o amarelo do mesmo jeito. Né? Certo, Amar? É, agora acertou, né? Bom para um, bom para o outro. Quebrou o galho nosso. Deu aquela dúvida. Pessoal lá em cima está com a dúvida. Até vou dar para o outro aqui. Agora o quarto árbitro vem. O Daniel puxou, tomou o amarelo. É que o Fernandinho estava perto dele ali. Acabou. Olha lá, de novo lance. Esse é o cartão do Daniel. Fechado. Os dois estão com cartões, então. Globosport.com.br TV Morena mandou a sua mensagem para concorrer. Torço para o União. Vai concorrer com a Minas União no fim do jogo. Torço para o Operário. Vai concorrer do Operário. Manda a sua mensagem aí. Manda seu recadinho. Tem muita gente. Está bem legal aqui, ó. Está bem legal a participação do amigo torcedor mandando suas mensagens. Um a um é placar. Vamos chegar a 35 minutos desse segundo tempo. Vamos chegar a marcação. Vamos chegar. Vamos chegar a marcação. Gritou o técnico lá. Vamos chegar. E daí, na sequência, já chegou. A bola foi colocada para fora. Está marcada ali apenas a lateral. Demetrios. Fala, Ricardo. Então, mais uma alteração. A terceira do Operário no jogo. Entrou o camisa 17, o Juninho, que é meia atacante. E saiu o Fernandinho, camisa 8. Fernandinho que estava caído lá. Já tinha cartão amarelo. Daí o técnico... Vamos deixar para o lado de fora, né? Deixa lá. Não entra mais, não. Até para preservar também, porque é um jogador importante, né? Já está com o cartão amarelo, faz alguma outra jogada, alguma coisa, e pode arriscar de perder um bom jogador. E olha, esse ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os moradores de cada cidade do Mato Grosso do Sul esperam para o futuro. Faz assim, ó. Grava o seu vídeo. Manda ele para a gente. A sua participação é muito importante. Você mostra o seu bairro, a sua rua, a sua cidade, qualquer lugar da sua cidade, tá? Para participar e ver as dicas de como gravar esse vídeo para mandar para a gente, basta entrar na nossa página na internet. Olha o endereço aí na sua tela. g1.com.br barra Brasil, porque eu quero. A gente está esperando o seu vídeo. Olha a chegada do Edu. Cortou. Para a esquerda. Na caotinha. Vai, Edu. Demorou demais para chutar. Não chutou, não passou e perdeu a bola. E no Globosport.com, barra TV Morena, muitas mensagens, concorrendo camisetas. Vou dar mais um tempinho, que eu vou sortear aqui já, já. Quem está torcendo para o União, ó, vai levar essa do União ABC. Quem está torcendo para o operário, vai levar dele. Tem muita mensagem aqui. Lara de Souza, tem o Tadeu Júnior. Todo mundo torcendo, curtindo. Tadeu de Campo Grande, torce para o União. A Lara torce para o operário. Cada um torcendo para o seu time. Cada um concorrendo à sua camisa. Muito legal. Obrigado pela companhia aqui, sempre na TV Morena. Você curtindo o estadual Sul Mato Grossense. TV Morena, com você. Itaú, empréstimo para pagarem até 90 dias. Você viu que mostrou um lance duvidoso agora. O que vocês acharam aí? Normal. Eu não vi pênalti. O jogador já foi para se jogar, olha só. Ele puxou o lateral, ouviu o contato normal e houve a queda dele. Ele se jogou já pensando em se mudar. Ele viu que não ia alcançar a bola e já se jogou. Olha, tem a mão, tem ali. A imagem mostra muito nitidamente a mão do jogador da equipe do União em cima do jogador do operário. Mas não dá para dizer que com aquela força toda ali, para deslocar o jogador, entendeu? Eu acho que tem uma valorizada. Acho que aproveitou que tem o toque de mão e ele tenta levar o pênalti. Olha só, o São Paulo marcando com o Diego Souza. Está chegando no tricolor e está marcando o gol do São Paulo no estadual no Campeonato Paulista. Contra o Mirassol, fora de casa. Estamos chegando para o final do jogo. Você vai vendo o técnico aí. O Celso só está de olho. O técnico do operário, o placar é de um a um. Agora, eu acho que esse jogador, o Demetrius, ele fez uma bela de uma estreia, viu? O Rodrigo Arroz foi seguro, levou perigo no ataque quando foi buscar o cabeceio. Um jogador que fez uma bela estreia. No cruzamento dessa bola que vem, passou e o Rodrigo Grau está lá. Ajeitou, vai cruzar, olhou, mandou. O goleirão pegou. Como eu estava falando, no TV Morena, você manda no globoesport.com.br, TV Morena, a sua mensagem, tem a camisa para o torcedor do operário, tem a camisa para o torcedor do União. Vamos lá para o sorteio? Olha só. Sorteando aqui. Paulo Alves, Folkof. É de Campo Grande, está torcendo para o União ABC. Ganhou a camisa, portanto, do União, Paulo Alves. Valeu aí. Muita gente mandou mensagem, o Paulo Alves está levando. Do operário, vamos lá. O cara é de Campo Grande também, Tassi Silva. Está levando o Tassi Silva, está levando a camisa do operário. Ele que também é de Campo Grande, brigado. Todo mundo ligado aqui no estadual, curtindo a TV Morena. Portanto, esses dois são os ganhadores para retirar a camisa. Tem que vir aqui na TV Morena para fazer essa retirada. Placar é de um a um. Vamos chegando para o final do jogo. Tonhão, Leomar. O que vocês estão achando? A estreia dos dois times. Me parece que agora está começando a bater aquele cansaço pesado, bem forte para os dois lados. Mas o que vocês acharam da partida até agora? Enquanto eu tive perna, o time do operário foi muito bem. Gostei da parte tática, da movimentação dos jogadores, da qualidade técnica também de alguns jogadores. A dupla de zaga, o Tonhão citou o Rodrigo Arroz. Eu também gostei do outro jogador. Se posiciona muito bem, se complementa, o que é mais importante. Mas o meio campo foi a grande diferença do time do operário. E aí o time do União mostrou garra, mostrou disposição, muita determinação técnica, tática também. A gente percebe que os jogadores estão se movimentando conforme o treinador pede. Muito bom, muito boa a estreia das duas equipes. Depois desse lance aí a gente vai ver o gol do São Paulo. Está do Diego Souza. Olha o cruzamento de bola na área. O União chegou. Passou ali, acabou ficando no chão nessa jogada do Guilherme. Pode estar parando ali no meio. Vou aproveitar e ver o gol do São Paulo. Diego Souza. Vamos mandar o gol do São Paulo aí. Mirassol em São Paulo. O São Paulo está ganhando. Diego Souza. Ó. Aí teve até que sair da jogada ali para o Diego Macar. Vamos ver o lance de novo? O lance que fica meio duvidoso de impedimento. Diego Souza chutou no gol. O companheiro dele saiu da bola e dizendo. Eu não estou no jogo. Eu não estou nem aí. É. E aí? Acho que ele atrapalhou. Ele não participou, mas atrapalhou a jogada. Mas ele nem estava ali na jogada mais. Diego Souza bateu para o gol. A intenção não foi tocar. Foi de fazer o gol. 1x0 para o São Paulo, então, no Campeonato Paulista. Por aqui, o que o Ape está pegando? Está pegando falta? Está marcando a falta lá. 42 minutos. Você está vendo que o Alain já não está aguentando mais. Mas o árbitro ainda marcou essa falta aí para a cobrança do operário. Aí pesou a falta de experiência. É um lance que você não precisa fazer falta. O jogador está de costa para a jogada. Não vai produzir nada. É só cercar. Está vendo? Tem cobertura. Vem para a cobrança. O Igor saiu ali. O Juninho. O Juninho está na bola. Igor e Juninho. Quem vem? Está com pinta dessa vez que o Juninho vai fazer a cobrança. Juninho. Correu. Levantou. A bola passou por todo mundo. Mas ninguém para colocar o pezinho na bola ali. Passou por toda a grande área. 43 minutos no segundo tempo. Outro levantamento lá na frente. Olha aí. Rodrigo Graal. O Rodrigo Graal demorou demais. Foi fazer um corte. Acabou não conseguindo fazer o lance. Everton. Virou lá para o lado esquerdo. Está marcando posição de impedimento. Chamou o Ricardo. Vamos a 48. 3 minutos de acréscimo. 3 minutinhos e tem alteração no União ABC. Mônica Dau. Entra Oswaldinho. Meia atacante. E vai saindo o Edu. Edu com a 10, está indo embora. 18, Oswaldinho em jogo. TV Morena, com você. Vivo, patrocinadora oficial da Seleção dos Brasileiros. Vem do lance lá para o lado direito, operário. Bola vem na direita, Duda. Faz o levantamento lá na frente. E Kelman tentou o lance. A bola acabou indo para fora. Uma linha ali meio que atrapalha, né? Nessa lateral aqui. Olha o cruzamento. A bola foi na área. Acabou voltando. O operário vai insistindo. Vai insistir bem longe assim desse jeito. Com esse chute que fez o Jefferson Reis. Tudo bem que deu um desvio. Mas poderia chegar um pouquinho mais ali. Certo o chute do Jefferson. Está lá o técnico do operário. Você está vendo o Celso. Vamos para o fim do jogo. 44, vamos passar para 45. Olha aí, ó. O chute veio. Deu um desvio ali. Pô, baixo a bola acabou subindo. Levantamento vem na área. Duda devolve a bola lá para o operário. Já não ia valer se alguém toca na bola que estava em posição irregular. Ninguém tocou. Está valendo. Segue o jogo aí com o goleirão. Fica no lance ali. Acabou ficando no chão o jogador do União. E aí facilita para o operário. Mas o lançamento foi muito mal nessa recuperação de bola. Recuperação de bola. O lançamento foi na frente. Quando está caído aí o jogador do União a vencer. Tem bolinha na tela. Está pintando mais um gol. E é mais um gol do São Paulo. 2 a 0 para cima do Mirasol. Marcos Guilherme é quem faz. São Paulo vai vencendo por 2 a 0. Vamos aproveitar e ver o gol? Rapidinho aí o gol do São Paulo. O segundo gol do São Paulo. Cruzamento veio e o Marcos Guilherme colocou no campo. Colocou bonito para fazer esse gol do São Paulo. Olha o lance mais uma vez. O primeiro foi o do Diego Souza que estava bem na frente dele. E o segundo do Marcos Guilherme. Mas saindo a primeira vitória do São Paulo no Paulistão e a primeira no ano. Com autoridade. Mandou bem. Colocou bem legal. E muitas vezes essa tranquilidade faltou um pouquinho no jogo de hoje. Faltou, mas é começo de temporada. Os jogadores ainda precisam se soltar. O operário vem lá para o lado direito. Pode pintar cruzamento e pintou. Olha aí. Tudo vai rolar. Rodrigo Grau. Está valendo tudo. Não está valendo nada. O Rodrigo Grau foi levando, levando. E a hora que ele foi chutar. O árbitro parou. Rodrigo Grau está na bronca, está na reclamação. Olha só de novo. Vamos ver. Essa imagem ainda dá para conferir. O domínio. Na hora do passe. Na hora do passe é que tem que estar, né? Vamos lá. De novo. Lá no cantão lá. Não está impedido não, hein? Lá na frente. Porque na hora do passe, não é a hora que você serve. Na hora do passe. Olha lá. De novo. De novo. Na mesma linha. Eu acho que na mesma linha. Olha só. O Rodrigo Grau estava quase chegando na cara do gol. Vai terminar o jogo em Rio Brilhante no Ninho da Águia. Um a um com o Leão e o Operário. Só que ele estava quase impedido, Toninho. Não tem isso? Estava quase impedido. Ou só um pouquinho impedido. Estava impedido. Não tem jeito, né? Mas ali eu acho que estava a mesma linha. Na pior das hipóteses, ali mesmo a linha. Acho que ele estava em condições. Quando o árbitro termina o jogo, um a um. União ABC e Operário. É a primeira rodada.